Peso que tem na... MC Livi, essa é a nova, hein? Fudeu! Mais poça cada dia Vinte nela me fiz na missão Hoje eu não quero mais, eu já quis poder Em meio aos cantos do barraco meu Fico perguntando se eu vou pro céu Mas condenei todos os passos meus Me tornei refém do meu próprio papel Tornei um monstro, não nasci assim Abracei minha mãe quando eu caí no chão Fora, né? Tem que botar o clique, viado Não, pode deixar Vem com a parte que eu parei ali Que eu continuo indiano Se eu pudesse me tornar um livro Pra cada família que eu fiz chorar Eu iria como ver sem dor Mas sim, com uma história triste pra...